São 9 horas e 6 minutos. Você está vendo neste momento imagens da Praia da Avenida, onde hoje e amanhã no Clube Fênix estão sendo realizadas as partidas da segunda etapa alagoana de tênis. A temperatura neste momento em Maceió chega a 28 graus. Olá, muito bom dia a você que é filho, a você que é filha e a todas as mães alagoanas, muito bom dia. E como amanhã é o dia delas, tá certo, pessoal? O L Esporte deste sábado vai mostrar exemplos de como estas mulheres são vitais na vida de todos nós, principalmente a dos atletas. O carinho do filho é uma retribuição de todo o apoio materno. Sandra, mãe de Leonardo, também foi atleta quando era mais jovem. Jogava basquete. Viajei e conheci quase o Brasil todo jogando basquete na seleção. Mas mãe sabe como é que é. Muda até de esporte pelo filho. Há 15 anos acompanhando o Karatê já arrisca até alguns golpes. Ela faz questão de participar dos treinos e das competições dele. É sempre bom porque além do incentivo, tem o carinho da mãe que toda mãe sabe dar. E a torcida, né? É. Estou sempre ali presente e com muito orgulho de ter ele como filho, né? O orgulho pode ficar ainda maior se Sandra conseguir ganhar o presente que está esperando neste Dia das Mães. Espero que ele me dê uma medalha, que é o campeonato norte-nordeste, que ele vai participar em Caruaru. Para isso, o garoto está treinando forte e sabe que pode contar com toda essa força vinda de fora do tatame. Mãe é uma coisa inexplicável, é um amor que não acaba, faz tudo pelo filho. Não existe palavras para explicar. Eu te amo. Eu te amo. Gabriel Mendes sabe muito bem o que é isso. O judoca não tira os olhos dos adversários. E ela não tira os olhos dele. Tem horas que parece que a luta não vai acabar nunca. E a gente quer que termine e que ele se saia bem. Aí a gente grita, torce, fica nervosa e vai levando. De vez em quando dá aquele, meio que o cara fica com vergonha, a mãe grita, vai Gabriel, vai Gabriel. Fica meio com vergonha, mas eu gosto, é bom ter apoio da família. Olha só como ela se comporta durante a competição. É muito sofrimento você assistir, mas é um prazer quando ele consegue a vitória. Como trabalha, Ana Cláudia nem sempre tem a oportunidade de acompanhar o filho durante as competições. Mas uma coisa é certa, mesmo aos 18 anos, a mãe é quem organiza as malas dele. Eu não consigo fazer minha mala sozinho, sou desorganizado, eu jogo tudo dentro, ela arruma. É só escolher a roupa e ela dobra, faz tudo certinho, ela faz arrumar a mala. E nessas viagens, a responsabilidade com o filhão fica por conta do técnico, que também tem um pouquinho de mãe. Principalmente nas competições. A gente tem que estar pegando no pé para dormir cedo, ter de competição, não se desgastar, não estar comendo qualquer coisa, não ter problema de estômago depois, isso tudo atrapalha durante a competição. Ele bota o pessoal bem na linha mesmo, meio um pouquinho mais bruto, mas bota. Tudo para ver o garoto subir no lugar mais alto do pódio. E olha que está dando certo. Mas como ninguém é imbatível, a mãe também está lá nos momentos de tristeza. Apoia sempre, sempre, né? Porque tem dias mais difíceis. Então você tem que ter o apoio ali, vamos lá, você consegue, é isso mesmo. Pense no que você quer, pense na glória. E a gente está aqui para incentivar também a isso, né? E com tanto incentivo, o presente veio antecipadamente. Gabriel foi campeão do Brasileiro Regional em abril. Mas no Dia das Mães, não pode faltar uma homenagem a quem é tão especial. Obrigado por tudo, obrigado por todo o apoio e que eu te amo. Legal, né, pessoal?